Hello my friends, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, tá que isso aí me ajuda bastante. Cagaram aqui no meio da minha sobrancelha, hein? Bom, vamos lá. Receba essa queda. Comprei Bitcoin nessa queda. E o mercado tenso essa semana, vamos dar uma olhada. Semana tensa para o mercado, aliás. Vamos lá, roda a vinheta. Muita gente fala, ah, Dilson, você não fala quando você compra, quando você vende. Cara, eu estou sempre comprando, nunca estou vendendo. Então, eu já vou falar das particularidades, porque eu comprei, porque eu acho que é um bom ponto para comprar. Mas independente de cotação, o Bitcoin eu acho que você tem que ir acumulando aos poucos, como eu sempre faço. Sempre falo e faço. Mas, quando tem uma queda mais acentuada, se você está com planejamento legal, você tem uma graninha para dar um aportezinho maior. E aí, vou aproveitando. Se for caindo, eu vou fazendo preço médio. Vou comprando, vou comprando. Ah, você não tem medo? Cara, eu não tenho mais estouração. Já passei por quedas maiores. Agora é fichinha. O mercado está avesso, está... Como que eu falo? Deixa eu pegar a expressão aqui. Não está preocupado, mas assim, o mercado está tenso, com tudo que está acontecendo. O Fed aumentando os juros. Então, o governo querendo segurar a grana da galera, fazendo com que o pessoal invista, vamos supor, no Tesouro Americano. Até a Selic. Nossa, né, cara? Está batendo todos os investimentos. Os gerentes devem ter ficado loucos, né? Porque, cara, a Selic está batendo qualquer investimento. O cara vai lá, bota o CDA e acabou. O CDB já era. Não precisa inventar. Se inventar, claro, você vai estar perdendo para a inflação. Aí tem que ter ativos melhores. Vamos dar uma olhada como está o mercado. Nessa segunda-feira... Deixa eu... Deixa eu puxar aqui. Acho que é melhor tirar, né? Para mostrar bem melhor. Pronto. 19.920 moedas. 900 bilhões no market cap. Faz tempo que não caía dos 1 trilhão de dólares. Dominância boa. 44% do Bitcoin. Não adianta. Está queda. O pessoal volta para o Bitcoin. Pitica aqui está 20.724. Legal. Eu já tinha comprado um pouco antes, uns 21, 22. E agora eu comprei nos 20. Eu não me importo muito com cotação. Eu vou explicar para vocês. Porque ao longo do tempo, não faz diferença, né? Quem comprou em 2017, agora não vai fazer diferença. Se você pagou 70, 69, 68, 65 mil reais. Porque está sem. O Ethereum, mil dólares. Ou falando que vai cair abaixo de mil dólares, né? Vamos ver o que mais. BNB 216. Cardano 41. Todas caindo, né? Nos últimos sete dias. Hoje, algumas estão subindo porque caíram bastante. Doge, 5 centavos. Doge, 5 centavos. Está estável. Tron, 5 centavos. Avalanche, né? 16 dólares. Bom, eu tenho um indicador legal, pessoal, para mostrar para vocês. Eu já tinha mostrado aqui antes, mas toda vez que esse indicador... Cara, esse negócio da minha testa está enchendo o saco até cicatrizar. Deixa eu mostrar aqui para vocês que é o múltiplo de Mayer. Wilson, o que é isso? Múltiplo de Mayer. Já vou explicar. Cadê traduzir aqui? Traduzir. Vamos lá. Preço do Bitcoin pelo múltiplo Mayer. 20 mil dólares, 0,52. O Mayer Multiply é a média desde a criação do Bitcoin. A média do múltiplo desde a criação do Bitcoin é 1,4. O múltiplo Mayer tem sido historicamente maior do que o de hoje em 98%. Então, o que é esse multiplicador de Mayer? Deixa eu ver se está mostrando aqui. Eu estou tampando. Deixa eu botar a minha tela aqui em cima. Olha aqui, ó. O Mayer Multiply foi criado por Tracy Mayer como uma forma de analisar o preço do Bitcoin em um contexto histórico. Não diz se deve comprar ou vender. O Mayer Multiply é o múltiplo do preço atual do Bitcoin sobre a média móvel de 200 dias. Simulações realizadas por Tracy Mayer determinam que no passado os melhores resultados a longo prazo eram alcançados acumulando o Bitcoin no múltiplo de Mayer quando o múltiplo de Mayer estivesse abaixo de 2,4. Como as simulações foram baseadas em dados históricos, elas são puramente educacionais. Não devem ser base para nenhuma decisão financeira. Qualquer informação encontrada na página não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Você deve fazer a sua própria decisão. Então, a média dele é 2,4. Se tiver acima dessa média, né, é uma indicação de venda. E abaixo é uma indicação forte de compra. Mas olha o quanto a gente está forte. Olha quando ele passou de cima. 2017 naquela alta. Quando bateu 69. 2019 não, mas teve uma altinha lá em 2019. Não foi isso. Não chegou. Deixa eu ver aqui. 2019. 2019. 2019. Eu acho que foi essa alta aqui, 2019. Não chegou a ser alta, né? Essa segunda alta aqui que foi para 13. Pode ser isso. Pode ver que ele não é certeiro, né? 2019. Cadê? Eu estou louco, velho. É, 2019 aqui. Mas olha 2017. Bem o pico. Acertou em cheio. E agora em 69. E agora está caindo abaixo bastante. Então, aqui deu uma erradinha, né? Em 2000 e... Que não, pô. 2019. Aqui é em setembro. Deu uma erradinha. Mas geralmente quando está abaixo, né? Do 2.4. A gente está em 0.52. É um índice muito bom para compra. Fora um índice... Ah, não. Não é esse aqui. Isso aqui é o gráfico geral do Bitcoin. É as mortes do Bitcoin. Olha quantas vezes o Bitcoin morreu. Ele já morreu 452 vezes. A última aqui... O colapso das criptomoedas expõe o vazio da promessa libertária. Mas teve uma positiva aqui, ó. By Bitcoin. Bitcoin é risco zero. E recompensa infinita. É... Para quem entendeu as criptomoedas. Vamos lá. Vamos ao que interessa. Com quem você comprou, Edilson? Com quem você compra quando você faz compras? Você faz o reporte? Não faz o reporte? Vamos lá. Quando você compra... Eu compro com o P2P. Tem vários. Vários P2P. Tem o... Já comprei com o... Putz, agora fugiu o nome de todo mundo. Caramba. Mas eu vou falar com o Hélito, pô. Que faz o P2P com a gente na CryptoBR. Com quem? Com o Michel. Ah, já comprei com um monte de P2P. Esse último aqui eu comprei com a Forte Exchange. Então, eu não gosto de falar todos os nomes. Porque eu compro com vários P2P, né? E assim, muita gente pergunta. Mas aí, e o reporte? Normal. Qualquer empresa, P2P, vai fazer o reporte. São alguns que não fazem. Poucos. Aí você tem que perguntar para o P2P. Mas, como eu tenho um canal no YouTube, né? Não tem como eu falar para a Receita. A Receita não comprei Bitcoin. Eu não comprei Bitcoin. Não tem como. Então, eu tenho que ter... Tenho que comprar um pouquinho de Bitcoin, né? Até porque, né? Falar, pô. Então, você tem um canal de mais 100 mil inscritos. Você nunca comprou Bitcoin, Edilson? Também errado esse negócio. É. Não vamos, né? Criar pânico com a Receita. Tá? Tá tudo certinho. Beleza. Então, e a cotação, Edilson? Você viu a cotação? Viu a melhor cotação? Cara, eu não me importo com isso. Vamos supor. Quando eu estava, bateu 22. Também comprei antes de ontem. De boa. Agora, bateu 20. Comprei mais um pouco. E assim você vai indo, tá? Independente se o preço está lá em cima. Eu comprei também a 300 e poucos mil. Mas é porque eu recebo produtos e serviços direto para o Bitcoin. Agora foram compras extras. Porque o preço realmente está baixo. E eu acho que o preço vai valorizar ao longo do tempo. Bitcoin cada vez mais escasso. O que está acontecendo no mundo todo. Quando você quiser... Quem não comprar Bitcoin rindo. O que eu vou falar é o nosso ex-18. Então, quem não comprar Bitcoin rindo vai comprar chorando. Cada um paga o preço que merece. Ah, mas caiu demais. Eu comprei a 380. Então, porque você não estudou. Se você estudasse, você saberia que você não pode comprar tudo de uma vez. Você tem que ir e não fazer o preço médio. Por isso que se eu comprar e cair mais, não tem problema. O meu preço médio foi até 380 e voltou para cá de novo. De boa. Acumulando, sem pressa. Como eu falei, é para o governo não roubar meu poder de compra. Não roubar meu dinheiro. É para isso que eu compro. Não compra para ficar rico. Claro, se der para ficar rico, beleza. Mas se não, é para não acontecer o que aconteceu na Argentina, na Venezuela. Bloquear os seus fundos e você não poder mover. Uma alta do Bitcoin. Ah, eu quero mover os fundos. Eu não posso. Por quê? Porque o fundo é controlado pelo governo. A moeda é controlada pelo governo. E historicamente, igual eu falei. Você fala, ah, caiu. Igual as reportagens. Ficou falando aí, assustando a galera. Bitcoin faleceu. Velho, não vai para a reportagem. Está funcionando? Está saindo um bloco a cada 10 minutos? Eu fiz uma transação. A 10 minutos, os fundamentos estão idênticos. Os fundamentos não mudarem. Bitcoin, cara, é uma excelente época para você comprar, aproveitar. Quem entendeu o Bitcoin, ele fica falando, calma, fica aí embaixo. Não sobe, não. Não espera cair meu salário para comprar. Bom, então é isso. Boa segunda-feira. Para muita gente falar, ah, Edilson, quando você vender, você vai avisar? Sim. Quando bateu 64 mil, eu falei, fiz um vídeo, devo vender agora? Devo comprar ou vender agora? Eu expliquei certinho. Quem seguiu, vendeu no topo. Eu não vendo, tá? Eu nem tenho receita. Só tenho isso aí, só para falar para vocês que eu comprei. Beleza? Boa segunda-feira. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá com a sua ameaça bastante. Como eu sempre falo, saúde e paz, cuja tarde, fui. Ah, carteiras à venda na Cripto BR. E eu fiz um vídeo. Quem não viu, assista. Não comete esse erro. O usuário perdeu 500 mil reais ontem, por bobeira, por digitar as palavras de recuperação no site. Eu já fiz live aqui com o JR. Já fiz... Cara, já devo ter umas 50 lives com ele aqui, só falando de segurança. Galera, tomem cuidado. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, entrem em contato com a gente. Não mande palavras pra ninguém, não mande valores pra nada. Eu não entro em contato no Instagram, eu não entro em contato no WhatsApp. Cuidado com os golpes, beleza? Basicamente, só resumindo aqui, o que o cara fez? Ele pegou, entrou num site que simulava o site da Trezor, da Ledger, enfim. E digitou as palavras de recuperação. Você só digita as palavras no aparelho. Aqui tá a bitbox, ó. Só aqui, pra recuperar o aparelho ou pra você restaurar, né, mais de uma carteira. Vamos supor que você tem uma Ledger e uma bitbox. Você quer restaurar a Ledger da Trezor na bitbox, pra ter o saldo nas duas. Que é uma você mantém, vamos supor, no escritório e outra na sua casa. E se estragar uma das duas, você já tem um backup na hora. As palavras de recuperação não podem ficar no mesmo lugar da sua carteira. Ela tem que ficar escondida em algum lugar e anotar e-mail físico. Nunca anota e-mail online. Aqui tem as palavras aqui. Isso aqui é só teste, tá? Não tem nada de saldo aqui. Não pode ficar e-mail online, cara. A hard wallet serve justamente pra você deixar as suas chaves privadas fora da internet. Se você dá a chave pro ladrão, cara, se você deu a chave da sua casa e a senha do cofre, já era. As palavras de recuperação é como se fosse a senha, cara. Você não pode digitar em lugar algum que não seja na carteira. Beleza? Combinados? Qualquer dúvida, entre em contato. Link pra comprar as carteiras que estão na descrição. Fui. E aí E aí